Sextou, e aí Suzy? Belezuca, sexta-feira amiga, sexta-feira que a gente adora. É, sextou? Eu adoro sexta-feira, eu realmente gosto muito da sexta-feira, passa rapidinho, adoro. Sou o cara que gosta de família. O que você faz sexta-feira? Nada de emocionante, tenho certeza. Eu vou no show do Coldplay. Hoje? Coisa desagradável. Tem gente que vai no show do Red Hot, pra agradar. Pra agradar. Aliás, todas as bichas estão com você, hein? Mas é legal. Porque já tô sendo cobrado. O cara que vai no show do Red Hot, de Pérez, depois de... Nossa, uma loucura o Red Banger. Muito bem. Hoje, nós temos aqui as melhores dicas pra curtir o final de semana deles. E hoje tem o Marcelão da Open Box. Sensacional. Grande Marcelão. O Marcelão, quando vem aqui, vem com coisa boa. Hoje ele caprichou. Hoje ele caprichou. Então fique ligado, porque agora Silvio Santos e Gilberto Barros com atrações. Mas olha só, agora eu vou, olha só, eu vou curtir. Vamos lá. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria. Nós estamos no verão. Aí, eu já começo cantando. Reginaldo, pode vir pro programa aí. Vem pro rolê entrando que o Samy gosta. Quem vai rolar? O carrossel da pícara sonhadora. Principalmente se você topa tudo por dinheiro. Agora vem rodando e sentando no colo do pai. Vem pro sábado animado que o Roda Roda vai começar. E eu vou mostrar meu primeiro impacto igual a Telecena. É de hora em hora. Com vocês, Gilberto. Silvio, 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 Silvio. A tristeza, ela pode ser um caminho sem volta. É um filósofo. Principalmente se tiver um house preto no Uber. Mas Reginaldo, é com você. Solta aí, é o carrossel! Hoje eu vou chuchar o croquete na maionese, Brasil. Eu vou entortar a maçaneta com a rabiola. Eu vou encher o rabo com o Cosmopolitan. E ficar mais doido que o Visconde de Sabugosa no rancho da pamonha. Não me diga não, Brasil. Hoje é dia. Pimpada na Carol. Vai, Emílio. Vamos lá, Brasil. Essa música era insuportável. Gente, parece que é música de strip. Pensei mais no Gilberto Barra, ensinando a roupa. Morgadinho, morgadinho, morgadinho.